Mas para provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o tempo eu não preciso ver fenômenos Tá linda, pra Jesus, que é a cruz dessa luz Não dá o nosso confinamento Pelo prazer de conquistar palácios e quegras Com o deserto isso vai passar Por isso resistir deixou E quando a minha força se esclarecer O teu anjo vai me alimentar Eu não vou perder a pena E te louvarei Pelas tentações É mais que estratégia Eu não vou perder a pena Eu não vou perder a pena Eu não vou perder a pena Que você me desoca E você sale Eu não vou perder a pena Eu não preciso transformar Pé trás e pós para provar Que tudo é certo, tu estás Cuidando de mim Jogo o caráter não viu me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Pelo menos prazer Como tem que Eu não trago nossa comunhão Seu outro acerte e conquista Palácios de que vai Com o deserto isso vai passar O favorito é muito horror O favorito é muito horror O favorito é muito horror E se assorar é o fim Não vou perder a terra Se me soltar, me encerrar Se me faz mais É mais que fraqueza Eu posso não ver o ar Se esse deserto, se esse deserto Vai ser mais Se o Senhor Que negócio, que negócio Que negócio, que esse deserto Vai ser mais A Tua mão me levantará Se eu chorar Toda lágrima Você me ajudará Se eu morrer Se esse deserto, vai E liberta a terra Se eu chorar Toda lágrima Você chorará Toda lágrima Então vem Aquece a minha alma Faz meu coração Se eu morrer Se eu morrer Me chama pra perto Da Tua presença Deus Me chama pra perto Só assim Só assim Eu não preciso Eu sou Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Eu só encontro em Ti Mas o meu coração É teimoso É teimoso demais Pra admitir Eu morrer Sei que depender É como viver Quero e cansamento Mas Eu preciso Acreditar E confiar Por que você Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Abra tudo Por que Mas Eu sei